Feliz de tosas e sossegada a cesta Eu vi o pão de açúcar levantar-se E no meio das ondas transformar-se Na figura de um índio mais gentil Representando todo o Brasil Pendente ao tiracol de branco arminho Côncavo dente de animal marinho As preciosas armas lhe guardava Era tesouro e juntamente aljava De pontas de diamante eram as setas As hasteas de ouro, mas as penas pretas Que o índio valoroso, altiva e forte Não manda seta em que não mande a morte Zona de penas de vistosas cores Guarnecida de bárbaros lavores De folhetas e pérolas pendentes Finos cristais, topazes transparentes Em recamadas, peles de saíras Rubis e diamantes e safiras Em campo de esmeralda escurecia A linda estrela que nos traz o dia No cocá Oh, que assombro Oh, que riqueza Vi tudo quanto pode a natureza No peito em grandes letras de diamante O nome da Augustíssima imperante De inteiriço coral, novo instrumento As mãos lhe ocupa Enquanto ao doce assento Das saudosas palhetas que afinava Pindo americano assim cantava Sou vassalo e sou leal Como tal fiel constante sirvo a glória Da imperante sirvo a grandeza real Aos ilícios descerei Fiel Ao famoso, ao ilustre, às bandeiras que jurei Insultando o fado e a sorte E a fortuna desigual Que há quem morrer Sabe a morte Nem é morte Nem é mal Nem é mal Signo, isto é Tincas A sessi Em Sentra Má tchikále rekuáme. Nau eki na izega tándatsa. Má riuça wainyapaga kariuze Má tchiká wapiume rekuáme. Má riuça wamaka wamatiata piume kwe makajude. Má... ...mátjika priu me rekuáme. Piume rekuáme. Piume rehuwe makajude. Piume na viki. Má riu me kafa. Wadzika tainipe imatza. Má tchiká piume rekuápe.